Oi pessoal, Thiago Leonardo e agora eu vou ensinar para vocês como vocês podem fazer cópias rapidamente de uma faixa de áudio no Adobe Audition 1.5. Então como vocês puderam ver aqui no meu projeto, tem várias faixas de áudio, ok? Que eu estou utilizando, mas tem essa aqui em verde que eu quero duplicar ela. Como eu posso fazer isso de uma maneira mais fácil? Eu vou clicar em cima da faixa de áudio que eu desejo com o botão direito do mouse, op, assim, e então eu vou ter a opção Clip Duplicate. Clico em cima e vai perguntar para mim, né? Quantas vezes eu quero repetir essa mesma faixa de áudio? Vai ser uma, coloco uma. Se é duas, coloco duas. Se for, sei lá, dez, coloco dez. Então assim, essa faixa vai ser repetida continuamente, ok? Na mesma track ou na mesma faixa de áudio de gravação. Dou um ok e percebam dez vezes a mesma faixa, ok? Se eu quiser desfazer o que eu fiz, eu venho aqui nessa, nessa tecla, nesse ícone de undo ou desfazer, então tudo some. E se eu quiser novamente, fizer uma, fazer uma cópia daquela música, faço os mesmos passos. Botão direito, Clip Duplicate, escolho quantas vezes, quero três. Clico, coloco o número que eu quero, dou ok e pronto. Faixa duplicada. É isso aí, pessoal. Beijos, até o próximo vídeo. Se inscreva no meu canal e fui! Fui!